O tenente Friedrich Lengfeld serviu na Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial e comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Fuzileiros da 275ª Divisão de Infantaria. Em 12 de novembro de 1944, o tenente Friedrich Lengfeld comandava uma companhia de rifles alemã sitiada, e como a maioria das unidades de ambos os lados, ele sofreu pesadas baixas. Naquela manhã, um americano ferido pode ser ouvido gritando no meio de um campo minado alemão, na terra de ninguém, que separava os combatentes. Ajude-me, gritou o homem, sua unidade havia se retirado, entretanto nenhuma tropa dos Estados Unidos estava perto o suficiente para ouvir. Lengfeld ordenou a seus homens que não atirassem, se os americanos viessem resgatar o homem. Mas nenhum veio, ajude-me, ele gritou repetidas vezes, e por volta das 10h30 da manhã, Lengfeld não aguentava mais os gritos. Ele formou um esquadrão de resgate completo, com coletes e bandeiras da Cruz Vermelha, e liderou seus homens em direção ao americano ferido. Aproximando-se do soldado, ele pisou em uma mina terrestre, e os fragmentos de metal explosivos penetraram profundamente em seu corpo. Oito horas depois, Lengfeld estava morto, e o destino do americano é desconhecido. Grande parte desta história não é publicada em nenhum livro americano sobre a guerra. A guerra é baseada no relato de uma testemunha ocular de Hubert Gess, que serviu como mensageiro de comunicação de Lengfeld. Numa inauguração do monumento na Alemanha, Gess disse, O tenente Lengfeld foi um dos melhores soldados na floresta de Hurtgen. Ele foi um comandante de companhia exemplar, que nunca nos pediu para fazer mais do que ele próprio estava pronto para dar. Ele possuía total confiança de seus soldados, que o senso de dever de Lengfeld é muito além do seu chamado. Você não pode ir a nenhum extremo maior, do que dar sua vida tentando resgatar, alguém que você está lutando como seu inimigo na guerra. Compare isso com a indiferença que a maioria das pessoas sente umas pelas outras hoje em dia. Acredita-se que o monumento de bronze e concreto seja o único colocado pelos americanos em um cemitério militar alemão, e em alemão, em inglês, a placa diz. Aqui na floresta de Hurtgen, em 12 de novembro de 1944, o tenente Friedrich Lengfeld, um oficial alemão, deu a vida enquanto tentava salvar a vida de um soldado americano gravemente ferido, no campo minado, e apelava por ajuda médica. Para o jovem tenente, a voz reclamava naquele dia não vinha de um inimigo, nem de um americano, nem de um estranho, veio de um ser humano necessitado. Algo dentro de Lengfeld fez ele agir, um sentimento tão forte e duradouro que nem mesmo a loucura da guerra podia pará-lo. No pesado silêncio da floresta alemã, onde milhares e milhares encontraram a morte, esse glorioso impulso para a vida é agora honrado. Tchau, 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 tchau.